Fala galera, beleza? Estamos começando aqui mais um vídeo. Galera, estamos aqui na 020, certo? Vamos aqui mostrar pra vocês aqui o meu rolê, certo? O que eu tava fazendo aí. Será que eu compreter os 600km? Será que não? Tô indo aqui fazer mais uns km, certo? Hoje é dia 30, certo? Amanhã já é primeiro. E vou fazer esse vídeo aqui pra vocês diretão, mano. Diretão. Esse percurso, né, eu costumava fazer quase todo dia, pra tentar bater a meta. Mas só que eu comecei no dia 15, né, pra fazer os 600km. Vamos ver aí, vamos ver. Vou mostrar pra vocês aqui o percurso aqui que eu faço quase todo dia. Um dia, outro não, pedalando. Mas é isso aí. Quando não dá pra ir pra longe, a gente vai pra cá pra pertinho mesmo. Vídeo direto pra vocês, galera. Vou ligar aqui o estravo aqui, né, que é pra gravar, né, galera? Gravando, né, as pedaladas. Vou mostrar pra vocês aí como é que é aqui dentro da cidade de Alfa, beleza? Tomara que não tenha acontecido nenhum sinistro pra mim soltar a câmera. Não posso soltar a câmera de jeito nenhum, né? Aí, cara, aqui é muito bonito. Isso aqui tudo era mato, tudo mato, 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 mato. E agora, tá aí, a cidade dos, cidade de Alfa, cidade dos ricos. Bora, meninos, bora, bora. Fica comigo aqui nesse pedal. Vai curtindo aí. Tem sempre essa insegurança aqui, galera, por isso que às vezes eu vou andar à noite. Porque tem essa insegurança na moto aqui, ó. Que eles ficam fazendo a segurança, né, do espaço. E, ó, cidade de Alfa. Aqui, ó. Essa segurança aí tem sempre aqui. Tem uma subidinha do mal. Subidinhazinha marota. Vamos subir aqui. Eita, compadre. Que pesa, viu? Não sei se vai ter bateria suficiente, ou cartão de memória suficiente pra aguentar. Olha a paisagem, mano. Coisa linda. Galera, é o seguinte, ó. Geralmente, assim que eu chego aqui no cidade de Alfa, eu pego logo essa descida aqui, ó. Aqui é a direita. Pega essa descida e voa, ó. Olha a paisagem, galera. Vai curtindo aí, vai curtindo. Deixa eu colocar aqui o filme a pé. Deixa eu colocar aqui o filme a pé andando aqui. Tá, tanto pra colocar o filme a pé, não. Aqui já sofreu um desmatamento, galera, ó. Aí a gente sabe quando é que a gente desmata, né? Os bichos vão embora. Alguns morrem, que não tem pra onde morrer, pra onde ir. E aqui, galera. Isso aqui é um dos percursos em Cruel também. Tô matando aqui a carreira aqui, ó. Vai que não tem freio. Controle totalmente no pedal. Paisagem linda, mano. Que coisa maravilhosa. Vai controlando aqui, tem uns cachorrinhos ali, vai batendo as fotos. Fazer essa curvazinha aqui, ó. Que eu faço a curva pedalando e tô sem a mão. Fazendo essa curva aqui, ó. Bora. Bora. Pachão vim aí. A galera vem passear aqui, se divertir. Normalmente as pessoas vêm à noite, né? Em alguns horários assim mais específicos. Mas é isso. Vou mostrar pra vocês aqui todo o percurso. Cidade Alfa. O que eu faço, né? Porque aí já abriram outros cantos, outras pistas. E as pessoas também fazem... Esses outros percursos, né? Eu costumo fazer esse que eu tô fazendo agora. Então, galera. Se você já chegou nesse vídeo até agora. Gosta desse tipo de conteúdo, assim. Filmado diretão. Deixe seu like. Deixe seu like. Se inscreva no canal, se ainda não for inscrito. Bora pra cima, galera. Toda semana tem vídeo aqui no canal, galera. Toda semana. Olha aqui o patinho d'água. Moleque. Então, galera. Esse mês. Eu acho que eu não cumpri os 600k. Mas bem a metade, ó. Algo parecido. Eu acho que eu... Que eu fiz. Rapaz, é muito lindo. Olha aqui, galera. Galera, começam as casas, né? As mansões aí. Os ricãos. A galera que tem rico de dinheiro. Olha essa casa aí, ó. Casa de zona louca. Tô dando vídeo de noite. O cara vê a luz acesa. Vê todo mundo dentro de casa. Tem gente ali, ó. Olha aí, ó. Mais casas, casas e mais casas. Tem influenciador aqui. Conhecida da gente que é a... Raíssa Buc. Ela mora aqui nesses condomínios. Não sei aonde. Não sei aonde. Mas ela mora aqui. Muito bom, muito bom, muito bom. Esse posto aqui é onde a galera costuma... Calibrar os pneus. Naquele talento na bike. Se não comprou água, também aí tem água. Certo? Tem muita coisa aí. Postozinho aqui. E esse aqui... É um prédio comercial. Tem casas salas aí pra alugar também. Quem sabe eu não alugo uma salinha de massoterapia aí, hein? Num futuro. Outro prédio ali em construção. Aqui, ó. Galera. Brincamento do condomínio. Batendo rachinha. Tem galera brinca de tênis. Aqueles esportes são... De gente que tem grana mesmo. Olha aqui, ó. Cidade de Ceará. Terra da Cifre Vida. Um monte de gente que canta aí, hein? Aqui. Tá sendo possível fazer esse vídeo, galera. Porque... Mas ainda estamos no finalzinho de tarde, né? E a qualidade... Não vai comprometer tanto. Acho que vai dar pra gente concluir o percurso todinho. É... Com essa bateria. Com essa carga. E com essa qualidade. Melhor, né? Aqui, galera, ó. É o... Pátio ideal. Certo? Geralmente... A galera para aí nesse pátio ideal. Merendar. Tomar o lanche. Beber água. Tem um barzinho ali também com... Com os calvos vivos. Certo? Muito da hora. Assim, um local bem... Bem agradável pra você chegar assim. De repente e... Ah! Quero fazer uma coisa diferente. Quero assistir um... Um showzinho da hora. Ou então quero merendar num canto diferente. Com a mulher. Sozinho. Você vem pra cá pra... Com o pátio ideal. Que é muito da hora. Que é ideal pra você. Sacou aí? Então, galera. Tem muita área verde. Aqui ainda na... Na cidade de Alfa. Mas, tipo assim... As casas são bem distantes umas da outra, né? Coisa de gente rica. É isso, galera. Vou pegar uma descidazinha aqui marota. Aqui é a outra rua. As meninas ali brincando. Batendo a bolinha. Chutando. A mamãezinha também. Aqui já é a outra parte já. Galera ali brincando de tenda. Pé de rosa ali. É a outra ali. Show. Alfa Vídeo Ceará 2. Galera brinca de tênis. Esse terreno aqui ainda tem... Galera, vamos fazer mais casa com certeza. Tem mais casa pra lá, ó. Pro outro lado. Aqui é. A galera reclama muito. Porque foi colocado esses... Esses quebra-molos aqui, ó. Aí o fluxo da galera que treinava aqui dentro. Diminuiu muito, né? E algumas pessoas também deixaram até de vir pra cá. Porque também abriu outras pistas. Pra encaixar nessa, né? Aí acabou aumentando mais o fluxo também de carros. Aí não ficou mais aquele local... Dos sonhos, né? Galera. De primeira, só pedalar não aqui nem morador, nem nada. Mas hoje você vê, ó. Um fluxo maior. Os carros direto aí passando e tal. É isso. Vou mostrar pra vocês aqui. Logo na ida. Que é o açúcar de gavião. Quem me acompanhou aí nos stories. Viu. Que eu fui lá, mas foi à noite, né? E não deu pra observar bem o... O rio. Então... Antes de eu concluir o... O percurso completo aqui que eu faço. Eu vou passar lá primeiro, certo? Que é a próxima aí à direita. Eu já... Já chego lá. Eu vou dar uma passada lá, certo? Vou desligar não, né? Direto. Diretão. Uma parada de onde? Quem que pega essa parada de onde? Ninguém, né? Um barulho de criança pra correr brincando. Tem muita criança também. Muita, muita. Muita criança mesmo. Muita. Tempo ainda tá bonito. Uma árvorezinha aí pro cara sentar. Tá meio bonito ainda. Vamos lá. Vamos lá nação de gavião. Nação de gavião. Um vídeo direto pra vocês, mano. Uma nação de gavião. Bonito, bonito lá. Essas paisagens aqui também, cara. Um pouquinho mais cedo. A gente ia pegar o solzão aí. Tenebroso. Temo de frente. Mas é isso. Tá bom. Vamos lá no açude aqui do gavião. Pra vocês terem sacando aí como é que é lá. Quem acompanhou os stories aí no view. A noite. A noite não deu pra ver nada. Né? E vai ser sempre assim, galera. A gente vai fazer um desafio, né? Eu vou tá postando primeiro nos stories. Certo? O caminho. A trilha. Onde eu tô fazendo e tudo. E depois eu vou só soltando um vídeo também no YouTube. Ao recorrer do desafio, certo? Eu sempre vou tá tentando fazer esses desafios. Principalmente lá do Strava, né? Se você não me acompanha lá no Strava, segue lá. Pro sinal do Rodrigues. Certo? Lá no Stravas. Stravas não. Strava. Aplicativo que marca a quilometragem de pedal, né? Os percursos, os desafios. Tem uma curvazinha aqui, ó. Ah, é. Então você me segue lá. Acompanha, né? Deixa uns comentários lá também no Strava. Falando alguma coisa. Olha aí, galera. Olha que coisa maravilhosa, mano. Tu é doido, velho. Olha isso. Olha tão esse açude, mano. Isso é fundo que tu não tem noção, mano. Isso é fundo que tu não tem noção. Muito fundo, cara. Muito, muito fundo mesmo. Muito fundo. Tem uma entrada por lá, ó. Olha o tamanho. Cara, muito da hora. Muito lindo, muito lindo. E olha a tranquilidade desse espaço, cara. Olha a tranquilidade. Parei de falar, ó. Olha a tranquilidade. Olha a tranquilidade. Olha que local tranquilo. Galera, quando não existia o Cidade Alfa, sentando essa matagal aqui, né? Eu vinha lá da minha casa, por dentro. Saía por aqui, por esse mato. Aí a gente subia essa barreira todinha. E aqui não tinha pista também. Aqui não tinha pista. Era só uma barreira. Aí a gente ia pra água, né? No caso, a gente ia entrar lá pelo outro lado, que era um pouco mais raso, né? A gente entrava, pescava, tomava banho. Aí depois eu pegava esse percurso todo e voltando e ia pra casa dentro do mato. Aí a gente criança passava o dia, o dia inteiro, no meio da rua, o dia inteiro, galera. Tipando caju, manga, tomando banho de riacho, comendo peixe, caçando passarinho, pegando mel de abelha. É isso aí, galera. Vou terminar o percurso aqui pra vocês, galera. Olha. Riozão, açude gavião. Terminar o percurso. Vamos lá. Bem, ó. Bem recolhado na frente. É o percurso onde eu concluo a pedalada e depois volto e repito tudo de novo. Até fechar aqueles 35zinho. Aí eu dou cinco voltas, né? Cinco voltas dá 35km. 35, 34 e 900, alguma coisa assim. E é isso. Bora. Olha que coisa linda, gente. Só pra você ver como é fundo. Ó, a Carnalbeira lá, a Carnalbeira. Tá só... Só a cabeça da Carnalbeira. Tronco todinho pra dentro. A água. É isso. Bora, 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 bora. Quer ficar de noite, quer ficar de noite. De noite o vídeo não fica bom, não. Vou dar uma rochadazinha aqui. Vou dar uma rochada, vou dar uma rochada. Subidinha aqui. Dá pra gente pegar o sol lá ainda. Dá uma parte mais alta. Acho que não, mas vamos lá. Olha, muitas casas. Todas as casas uma diferente da outra. Muito, muito diferente. É isso mesmo que é isso aí, ó. Nada fez pra segurar a água. Isso é bom viver de peixe. Ali é o Zébio. Estamos continuando, galera. Já tá chegando a noite. Bem próximo, né? Vou terminar aqui pra vocês esse percurso. E vou estar finalizando o vídeo. Vou postar pra vocês aí. Ó, outra parte. Cidade Alfa. Os caras veem acampando ali no meio da rua, mulher. É, galera. Aqui a galera não é o brincando, viu? Olha o açude lá, o açude. Olha o açude. Olha o açude. eles fazem a casa aí e já era moço tá feito é uma surdizão de brinde no fundo de casa quintal hora menino curte comenta compartilha se inscreve no canal ativa o sininho para receber todas as notificações vídeo toda semana no canal galera estamos chegando aqui galera no percurso certo é onde eu geralmente tava fazendo todos os dias tô filmando direto aqui para vocês para vocês ficarem ciente aí do percurso que eu fazia todo dia para estar batendo os 35 km então repetir todo esse trajeto até aqui é certo aí que eu faço o retorno e depois repete tudo de novo ou pelo outro lado mas aquele percurso todo vai tá em reforma já vai tá em produtor produção aí eu vou fazer no caso lá no caso do outro lado tem essa pista aqui só que à noite eu nunca fui nessa vez na verdade vai bater longe também aí é bom de dia geralmente tava vindo aquela para cá à noite né quando terminava o serviço e sozinho também na maioria das vezes e é escuro aquela outra parte lá aqui a outra parte muita gente segurança também bem reforçada e é isso pronto aí é quem de volta e começa tudo de novo olha que coisa linda galera eu vou ficar parado falar nada só vai escutar e é isso aí galera se você gostou desse vídeo gostou desse tipo de conteúdo quer mais vídeos como esse deixe aí no comentário certo deixe sua opinião deixe seu like se inscreve no canal se ainda não for inscrito tô testando vários modelos de vídeos certo aqui para o canal é quem me conhece sabe e aqui tem vídeo de viagem passeio tutoriais bike fixa BMX certo e eu tô tentando acertar aí é alguns tipos de conteúdo certo se você gosta desse vídeo diretão é que de repente a gente pega uma surpresa pega alguma coisa no meio do caminho conhece alguém tromba com alguém no meio do caminho conversa conhece trocou ideia de repente uma entrevista no meio da do vídeo você gosta desse tipo de vídeo diretão você gosta desse tipo de conteúdo aqui conhecendo os cantos deixe seu like deixe seu comentário certo que vai fortalecer muito o canal assim você vai me estimular a estar produzindo mais conteúdo como esse certo e tô trazendo aí alguns testes alguns modelos de vídeo para o canal certo e às vezes galera seguinte eu acompanho tem vários vídeos que eu acompanho no youtube e eu acompanho pela pessoa certo eu não quero saber o que ele tá fazendo claro se tinha uma coisa que tá fazendo que eu goste muita hora mas quando você vira fã que você gosta da pessoa gosta do jeito que ela age de que ela brinca jeito que ela traz os vídeos para vocês você quer saber o que ela tá fazendo qual é a novidade que ela tá fazendo qual o vídeo que ela tá fazendo qual o modelo né é claro se eu trazer um vídeo aqui que vocês gostem e que você diga assim cara esses vídeos são muita hora agora eu vou produzir mais cada vez mais tem uns vídeos aí tem uns modelos já no canal dá uma maratonada aí deixa lá sua opinião eu gostei desse modelo de vídeo gostei desse aqui e tal que eu vou estar trazendo mais esse vídeo para você beleza então é isso aí galera gostou desse vídeo gostou desse tipo de conteúdo curte comenta compartilha se inscreve no canal ative o sininho para receber notificações e até o próximo vídeo galera bora 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 bora